Fala galera do canal, como é que vocês estão? Tudo certo aí? Titan 150 funcionando no vapor de gasolina, no caso a minha titanzona 150, aquela titanzona do papai aqui Sabe como é que eu tenho um carinho por ela, né? Então vamos lá, é o seguinte, eu já estou aqui com o kit vapor na mão Foi eu que fiz, claro Olha aqui, você vai precisar simplesmente de um vidrinho desse daqui, ó Garrafinha pet de 250 ml Ela é 250 ml, acredito que sim Aí no caso, um pedaço de mangueira de nível, dividi em dois Uma dela vai dentro da garrafinha até o fundozinho, ó Para que ela faça a borbulha E eu vou mostrar onde é que liga essa mangueirinha aqui para ele borbulhar E o vapor sair por esse canudozinho aqui, que é um pito Que eu botei aqui, coloquei um pito de dentro para fora com a borrachinha para não vazar E aqui eu furei bem apertadinho aqui, ó Não vai vazar, que é para o vapor não sair por outro lugar Sai somente por aqui, ó Certinho? E olha lá, e lá se instalar a minha 150 zona aí A vermelhona do papai Vamos deixar de conversa E eu vou tirar o tanque dela fora Para vocês verem como não vai ter gasolina funcionando lá E vou sangrar também o carburador Para vocês verem como não vai ficar nada de gasolina líquida Somente o vaporzão Será se funciona? Vamos lá! E agora galera, eu vou fazer a desmontagem dela Tirar tanque, banco Para vocês verem tudo como ela vai ficar funcionando aqui Vamos lá! Fui! E pronto! Está desmontada Vamos nós agora Ó, eu vou ligar essa mangueira para fazer o... Para borbulhar aqui dentro da garrafa Essa que vai para dentro da garrafa Eu vou ligar no suspiro, né? No respiro do motor Certo? Com essa mangueirinha aqui, ó Que já vem desse bojozinho que vem do respiro Então eu vou só encaixar ela aqui dentro E aí, pronto! Está encaixadinho aqui Na mangueira que vai para dentro Agora eu vou colocar outra mangueira aqui Que é para ir para Onde fornece combustível Para o carburador para ir para dentro do motor, certo? Aqui, ó Nesse furo aqui Se não der certo aqui Eu vou colocar lá dentro do filtro Para ir direto pelo... O sugador que vem ali do filtro Certo? E pronto! Está ligadão! Agora tem ainda um detalhe Vamos sangrar o carburador Para vocês verem como não vai ter gasolina nenhuma Dentro do bojo do carburador Porque às vezes... Poxa! Aí ficou gasolina dentro do carburador Está funcionando por causa disso Então vamos lá Aqui... Eu já empendurei aqui, ó Com essa linda presilha Que é um arame E outra... Eu sei, galera Isso aqui não é um gato Isso aqui é uns ajustes de alta performance Nem tanto! Bora lá! Vamos deixar de enrolação Agora nós vamos aqui para esse outro lado aqui, ó E vamos sangrar ele aqui Tem esse parafusinho bem aqui Você só vai folgar Aí vai cair toda a gasolina que tem dentro do carburador Se você não sabe como sangrar o carburador É dessa forma aqui, galera Simples assim Olha aí Agora eu vou pegar uma bacinha Vamos aparar Bora sangrar ele agora Para você que tem curiosidade Quanto de gasolina que fica dentro do bojo do carburador Olha só! Trouxe aqui até um... Medidor... Medidorzinho profissional, né? Tem até borboleta Bora lá! Afogar aqui, ó Esse parafuso fenda Vamos aparar Ver quantos ml que fica dentro do carburador Ainda depois que você desliga a torneira Aí, ó Vai começar a derramar, ó Derramou Bora lá! Abri todo, ó Tá aí, tá derramando lá Tá vendo? Certo! Bora ver quantos ml fica dentro do... Do carburador Depois que você... Desliga por completo A mangueira Ou se não desliga a torneira de combustível Aí, ó Espera um pouquinho Se você está gostando desse vídeo, ó Deixa aquele likezão Se inscreva no canal se você não for inscrito E ativa o sininho das notificações E temos salvezão no final do vídeo, galera Se liga só Que sempre eu falo o nome de 5 Galera aí 5 inscritos aí do canal, galera Aqui do canal, claro Certo? Às vezes eu me enrolo um pouquinho com as palavras Mas vocês sabem que aqui é a... Não tem corte, galera Meus vídeos não tem corte Eu sempre... É... Tudo que você vê aqui É o que eu filmo Não corto nada Certo? Tudo é a verdade Prontinho É aí Quantos ml? Vou aqui deixar Fica 60 ml dentro do... Não, 60 não Estava meio tortinho Aqui, ó Espera ainda Fica 50 ml 50 ml dentro de um carburador desse daqui Certo? Está tirado agora Agora vamos filmar do outro lado lá A gente ligando Direitinho Vamos lá, galera Já está tudo no pontinho Vamos fazer ela funcionar Somente no vapor Bora aqui Vou colocar aqui a câmera Vou lá ligar a moto Para vocês verem Vai começar a borbulhar Na garrafa Tem só um pouquinho de gasolina Vou lá Vou ligar Não precisei nem acelerar Aqui, ó Está borbulhando Vou mostrar para vocês de pertinho aqui, ó Como está borbulhando Olha aí Simplesmente aí, ó Não tem tanque nenhum aqui, ó A moto está funcionando Direitinho Olha aí Só que na hora que acelera Ela morre Porque aqui é só um teste Entenda bem Eu não fiz ela para funcionar Para ela funcionar Pelo menos desse jeito Eu liguei ela logo aqui, ó Nesse suspirozinho aqui Nesse respiro que tem aqui Que vem Essa mangueirinha Desse sistema aqui em cima Eu vou falar sobre esse sistema aqui também, galera Se liga só Espera que vai sair vídeo Sobre esse bendito sistema Que fica em cima da moto Que não ajuda em nada Certo? Só atrapalha Pronto Aí, ó Mas só que quando acelera, galera Ela morre, ó Ó, morreu E então vamos ligar de novo aqui novamente Ela morreu Mas vamos ligar de novo Não vai dar para eu dar uma volta Experimentar como é que é e tal Porque Foi somente um testezinho aqui, galera Por quê? Essa moto aqui É a minha moto A minha vermelhona Vocês sabem disso Vocês sabem disso, viu? E no caso eu preciso dela Eu não vou fazer um sistema Que realmente dê para me dar uma volta Com esse Com esse sistema aqui Por quê? Eu preciso da moto Eu teria que desfazer todo o sistema de novo E para eu não poder andar nela normalmente Certo? Foi só para fazer um teste Para mostrar para vocês Como funciona Realmente Só que para realmente você andar E tem um kit também para se vender Um kit Vapor de gasolina Que eles vendem Num site de venda Coisa assim do tipo Tem que ter um kit de hidrogênio também Mas isso aí já é outro caso, né galera? Então é Então e aí O que você achou? Gostou do vídeo? Então se espera E espera só mais um pouquinho Que vai sair aquele salve Aí para a galera Vamos só ligar ela mais uma vez Para vocês verem Como funciona Viu? Aqui, ó De novo Novamente vou ligar ela aqui, ó Sem pressão acelerada nem nada Simplesmente assim Aí, ó Dá uma aceleradinha Depois volta de novo Aqui, ó Olha lá a gasolina assaltando lá Gasolina fazendo Olha aí O vapor que sobe Faz com que ele funcione Olha aí E aí, gostaram galera? Negocinho, um vídeozinho diferente Aí para o canal hoje Como vou colocar a Titan 150 Para funcionar no vapor de gasolina Eu não falei Sobre dar uma volta, galera Porque muita gente vai dizer assim Ah, eu pensei que ia dar uma volta na moto Vou desligar ela aqui Para vocês me escutarem melhor Porque, galera É o seguinte Para eu fazer ela Fazer um sistema Que dê para eu dar uma volta nela Eu ia ter que mexer em algumas outras coisinhas Então, isso não vai ser possível agora Viu? Foi só mais um testezinho Filé aí Valeu, galera E vamos para o salve Que ainda tem salve E vamos para o salve E vamos para o salve, galera E também tem o colhão moto De Diadema Com certeza deve ser São Paulo Não é isso? E o outro Leandro Iguape São Paulo também Salve, salve meu amigo Tudo de bom E Alderi Silva Campina Grande, galera Aí, Campina Grande também Estamos aqui também E Ronaldo Vaz Brejinho Maranhão Salve, salve A galera de Maranhão Bahia Galera em peso Aqui no canal Sempre, sempre, sempre E muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus quiser E obrigado A todos que nos assistem Aqui no canal Zão Jurando de Motos Muito obrigado Valeu